Rapaziada, o vídeo promete gols impossíveis do level 1 ao level 100. Já deixa o like, se inscreve no canal e vambora. Level 1 então aqui, hein? Absurdo, né? Se isso foi o level 1, o que vai ser o level 100, né? Esse gol do Son é maravilhoso. Ele baixou o Maradona ali, o Messi. E, mano, foi embora. Ninguém pegou o Son. Level 5. Esse do Kaká é sacanagem também. Nossa Senhora. Esse gol é uma mistura de golaço técnico e destruição, né? Força física, habilidade. Level 10. Esse aqui, mano, confesso que eu não acho tudo isso. O estilo que ele cabeceou foi difícil e diferente. Ele fez uma cabeçada pra trás, mas sempre lá, tá ligado? Tem vários gols mais bons do que esse, mas ganhou aqui. 30 metros. Nossa Senhora. Aquele foguetaço, né? Último toque. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Mano do céu. O goleiro nem se mexeu, nem pra sair na foto. Última corrida. Ninguém para o homem, cara. Olha isso, cara. Foguete, level 25. Level 30. Será que é engraçado esse gol? Baita golaço. Mas o Ben Arfa, ele pega a bola lá antes do meio campo, ele dá um giro bonito. E depois ele meio que corre em linha reta. Tipo, ele vai reto no meio, no meio mesmo do campo até o meio da área pra fazer o gol. E ninguém conseguiu parar ele. Surreal o que esse cara correu. Nossa Senhora. Eita. Foi passando. Que gol. Mano, que gol, velho. Nani, né? Esse é sacanagem. Esse é sacanagem. O cara... Esse é gol de FIFA, mano. Gol de costas do FIFA. Level 40. Toma, então. Toma. Nem ele acreditou que ele fez isso. Meteu um gol de letra e por cima do goleiro. Nossa. O que foi isso? Não tem o que fazer. Olha isso. Olha essa imagem. Meu Deus, esse vídeo tá sensacional. Esse vídeo tá sensacional. Vai meter marra? Vai meter marra. Roberto Carlos, gente. É, cara. Não dá pra acreditar na curva que ele botava na bola, né? Toma. Level 60. Van Persen. Gol na Copa do Mundo que aconteceu no Brasil. E pensar que foi em 2014. Como passa rápido o tempo. Até parei o vídeo exatamente no momento que o Cristiano Aldo chega pra dar a cabeçada. Olha o que esse maluco pulou. O zagueiro tava acompanhando ele. Nem pulou, né? Pra começar. Mas podia pular. Não ia chegar junto. Ele pulou tão alto que ele ficou da altura do cara ali, ó. Mais ou menos. Se liga. 2,93 metros. O pulo mais alto do futebol. Monstruoso. Caraca. Nem o... Como que ele fez isso, mano? Fez o mais impossível e deu certo. Level 68. Ai, ai. Fator sorte. Esse aqui ganhou pelo fator sorte. Ó, saiu do meio... Mentira. Ô, louco, mano. O verdadeiro gol de raça, né? O cara vai pra disputar uma bola, deu um carrinho e ainda faz um baita gol. Ok. Ele falou que ele ia dar crédito pro goleiro. Não é porque o goleiro nunca vai pra frente. Quando vai... Quando ele foi, fez isso aí, mano. Ó. Toma. Esse gol volta e meia aparece nos vídeos no YouTube de compilação de futebol. Mas é um gol monstro, né? Tem que ter dancinha. Tem que ter tudo. Mas o gol foi, obviamente, inestável. A bola foi... Sem chance pro goleiro. Não dá pro goleiro salvar. Não teve jeito. Messi, né, gente? Tamo chegando no level 100, hein? Ok. Pro Arsenal. Giroud, não é? A parada é o seguinte, né? O Giroud, ele é conhecido aqui pela galera do Brasil. Não digo da Europa e mundo afora. Brasilzão, né? A gente sempre fala que o Giroud é caneleiro, né? Caneluda. Aquele tacante sem habilidade. Só que ele mete uns golaços que é sem explicação. Tipo esse. Level... No! Que isso, mano? Olha o... Que... Que isso? Que bicuda na bola que não foi bicuda, né? Que chutaço. Level 82. Eu lembro desse gol, mano. Copa do Mundo. Essa bola era sacanagem também, velho. Ela fazia a diferença. Que golaço. Nossa senhora. Olha isso. Nunca mais acerta uma dessa na vida. Que batida. Ferguson nem acreditou. Soares hoje no Grêmio, né? E nem faz tanto tempo assim esse gol aí, pô. Mano, como é que ele conseguiu fazer isso? O cara fez um gol de calcanhar e fez a bola subir. E a bola tava presa no chão. Tava tipo assim. Ela tava... Tá ligado? A bola não tava quicando. Ela tava deslizando ali no chão retinho. Ele meteu essa. Isso aí é sacanagem também, velho. Esse vídeo aqui tá maravilhoso. Esse vídeo tá maravilhoso. Na moral mesmo. É aquele vídeo de semana pra todo mundo. O Drugbao nem acredita, pô. Os caras falaram. Não faça isso. Não faça isso. Passa a bola. Aí o Kompany vai lá e... Bum! Nunca mais, né? Esse bobear foi o único gol do Kompany na carreira, velho. É, fala do meu carequinha aí, pô. Acertou o pé. Olha a festa da galera. Ninguém acreditou. Leva 91. Ah, Copa do Mundo Brasil de novo. Olha isso. Que pintura, mano. Nossa. Nesse tempo a gente achou que o Ramos Rodrigues ia ser um dos top do mundo por muito tempo, mas não foi isso que aconteceu. O cara que ganhou 2016. O que que foi isso, mano? Tá maluco. Mano, não. Os caras tão jogando aquelas bolas de praia, tá ligado? Aquelas bolas que compra em mercado. Que curva maluca foi essa? 36 metros. Nossa. Que golaço. É só apreciar, não tem nem o que falar. É só apreciar. Toma, então. Estamos chegando no level 100. Quero saber qual vai ser o gol do level 100. Será que vai ser o Ankara Messi, o level 100? Level 97. Toma. De primeira. Olha lá. A bola veio forte, mano. O cara fez uma acrobacia ali. Não tem explicação, não. Level 98. Esse gol tinha que estar também aqui, cara. Curva impossível do futebol. Nunca mais eu vi um gol parecido com esse. Não tem jeito. Olha isso. Ele fez a trivela perfeita, mano. Inacreditável. Isso aqui foi inacreditável mesmo. Nossa. Ronaldo. Embaçado, 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 embaçado. E agora o level 100. Ok. Ele falando. Do gol. Toma. O level 100 chegou. Baita gol pela acrobacia dele mesmo, né? Mas o Ankara Messi não está aqui, cara. Como é que o Ankara Messi ficou fora do level 100 aqui? Entre o 1 e o 100. Tinha que ter achado um jeito para ele. Agora tem que falar a verdade também. Só golaço, né? Só gol absurdo. Nossa, que videozão, gente. Esquece de deixar o like e inscrever no canal, tá? Tamo junto. E até mais.